Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você não odia, se inscreve e ativa o sininho para sempre que eu postar vídeo não você receber. Já estou aqui no ateliê, estou sem toquinho hoje, mas com o cabelo preso. E temos um cenário ali atrás, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que vai ser hoje. Eu preciso fazer uma gravação lá pro Instagram e eu quero mostrar um pouquinho pra vocês e também aproveitar e dar de dica de um produto que vocês conseguem vender e um pouquinho da rotina de hoje também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que está a situação, que aí eu acho que fica mais fácil pra vocês irem acompanhando o meu raciocínio junto comigo. Aqui gente, eu já separei o meu cenário, são do pessoal da iLove, vou deixar o arroba deles aqui na tela. E vocês tem cupom de desconto, tá? Então comprem o cenário de vocês por lá, porque é uma mão na roda pra fazer gravação de conteúdo, tirar foto pro feed de vocês, né, pra vocês venderem e tudo mais. E principalmente se você quer começar a trabalhar com a internet e tudo mais, fica muito legal pra poder fazer a gravação. Então aqui nós vamos utilizar hoje a caixa de acrílico retangular da Blue Star, né, a caixa box. Aí aqui eu já separei alguns itens e a gente vai fazer um mini fundi aqui dentro dessa nossa caixa. Então eu separei aqui o marshmallow que eu comprei, tem uma velhinha aqui pra gente acender também e ficar com um clima bem romântico. Eu comprei esses copinhos, gente, pra gente conseguir colocar tanto a ganache, que eu quero fazer, como também chantilly, né. Então a gente colocaria assim, ó, e aqui a gente dividiria com os tópicos, né, tipo marshmallow, comprei mini óleo, uva e morango já estão aqui também, ó. Eles estão higienizando no hidroesteril, então já tá aqui sendo higienizado certinho. E aqui eu tô fazendo a minha ganache, tá? Eu derreti 100 gramas de chocolate. Vou acrescentar aqui agora 100 gramas de creme de leite também, porque eu quero essa ganache um pouquinho mais fluida, pra depois a gente colocar nesse nosso potinho. Então me acompanhem aí, que vocês vão ver um pouquinho de como que é a gravação e também utilizam essa dica pra vocês conseguirem vender, gente, porque é maravilhosa. Ó, gente, então aqui nosso chocolate, ele tá derretido, ó. Aí eu vou colocar aqui 100 gramas de creme de leite. Aqui, no caso, eu vou utilizar o creme culinário, porque vai ser pra gravação, tá? Então a gente consegue utilizar ele aqui e tudo mais, não vai ser comercializado. Eu gosto de usar muito creme culinário na hora da gente hidratar o chantilly, né, que eu sempre mostro pra vocês. Mas nas produções eu acabo utilizando o creme de leite mesmo. Porém, como aqui a gente vai... Ai, tava gelado. Endureceu meu chocolate. Como aqui é apenas para gravação, então não tem problema. Gente, eu estou mega atrasada com esse conteúdo que eu estou gravando. Infelizmente, só consegui produzir um dia antes. Vocês viram a minha saga pra encontrar morango e eu não queria gravar esse vídeo sem o bendito do morango. Então acabou que atrasou um pouquinho o conteúdo também, até eu conseguir encontrar ele. Mas aqui eu já tinha separado todos os tópicos que a gente iria utilizar, bolachinha a hora que vocês viram ali. E aí eu comecei a fazer a montagem dessa nossa cake box com o nosso fundizinho, tá? Então aqui eu optei em colocar nesses copinhos mesmo, que são aqueles copinhos descartáveis, mas eles são aqueles que seguram um pouquinho mais a temperatura, né? Então aqui eu fiz a ganache que vocês viram. Utilizei sem de creme de leite pra sem de chocolate. Derreti e coloquei nesse nosso potinho, né, nesse nosso copinho. E também aqui depois eu queria uma outra opção além do chocolate. Então eu acabei optando aqui em colocar um pouquinho de chantilly também. Eu sei que quando a gente fala de ganache, ou de ganache não, de fundi, gente, a gente fala de fundi, de chocolate. Mas pra mim, se tem morango e tem uvinha, por que não ter um pouquinho de chantilly também? Então eu bati um pouquinho aqui de chantilly mix amélia supreme, coloquei dentro do potinho também, utilizando o bico 1M, só pra fazer uma graça, dar um acabamento. E aí eu conseguiria dar essas duas opções ali pro cliente, né, caso ele quisesse realmente chuchar as frutinhas dele dentro do chantilly também. Que eu acho que também é uma mega combinação ali com o morango, né. Então aqui eu acabei distribuindo dessa maneira um potinho pra cada lado. Eu gostaria muito de ter usado a cake box da Blue Star em formato de coração, mas não ia caber os potinhos. Então acabei pegando a retangular mesmo. E percebam que no fundinho eu acabei colocando uma camadinha também de papel manteiga, tá? Pra, acho que pra acomodar melhor ali as frutas e tudo mais, não ficar ali diretamente em contato com a caixa. Depois então aqui eu vim colocando as minhas uvas, aqui eu tô utilizando uva verde sem caroço, tá? É a melhor opção sempre que vocês forem fazer doce. E também substituir aqui também, intercaleir na verdade um pouquinho da uva junto com os moranguinhos, tá? Gente, falando em preço, em precificação, ontem eu fiz um levantamento meio básico, né, de qual seria o valor de venda dessa caixa, tá? E só de gastos que eu tive pra poder fazer essa caixa, eu gastei R$34, tá? Porque aqui a gente tá falando de uma caixa de acrílico, que geralmente já é um pouquinho mais cara, né, ela já tem um custo-benefício um pouco mais elevado do que se você fosse fazer, por exemplo, em uma hamburguera, que o valor já é um pouquinho mais barato, né, e tudo mais, ou alguma outra opção. A caixinha do morango aqui eu paguei R$11 ontem, eu sei que tá muito caro o morango, então vai elevar também o preço, né, do seu produto. Então, essa caixinha não daria pra vender por menos de R$90, tá? R$90, R$95, que foi a precificação que eu fiz aqui ontem para a minha região, tá, PS? Beleza, Lê, mas como que você fez essa parte da precificação? É o seguinte, gente, vocês vão colocar ali, na sua precificação, tudo que você gasta para poder montar esse fundi. Então, eu gastei, sei lá, R$11 com a caixinha de morango, mas uma caixinha eu consigo fazer ali, montar dois fundis, né, duas caixinhas de fundi. Então, eu não vou colocar R$11 a caixinha do morango, vou colocar a metade. O marshmallow, a Oreo, a Oreo eu coloquei o pacotinho inteiro, então eu gastei ali R$2,50, que foi o pacotinho, né, com essas mini Oreos. Então, assim, vocês vão ter que calcular ali no gasto de vocês tudo o que vocês gastam de fato para poder montar esse fundi, depois colocar a embalagem também. Essa cake box, se eu não me engano, está na casa de R$11 a R$14, me corrijam se eu estiver errada, tá bom? Mas aí vocês vão ter que colocar o valor gasto, né, o que vocês gastaram para poder montar, e ainda colocar em cima 25% dos seus gastos incalculáveis, né, para vocês conseguirem ali somar também, tipo, água, luz, detergente, que são itens que a gente não consegue saber o valor exato do quanto cobra, né, e depois você colocar o seu lucro e a sua mão de obra em cima. Então, assim, é basicamente dessa maneira que você vai fazer a sua precificação, e é muito importante que você faça de acordo com a realidade dos valores da sua região. E, por fim, o fundi da caixa ficou dessa maneira. Eu adoro, gente, marshmallow com chocolate, meu Deus, é o meu ponto fraco, então eu tive que me controlar muito para não comer isso daí. A mordida que eu dei no morango, eu tirei o chantilly para vocês entenderem o nível, mas ficou uma delícia. Eu só esqueci de colocar junto aqueles palitinhos, né, de aparecer na gravação, que é legal que você mande ou um garfinho, né, descartável, ou alguma coisinha mais bonitinha, para o seu cliente ele conseguir, de fato, ter a experiência que ele está comendo um fundi, sabe? De ele pegar, enfiar ali o palitinho no item e mergulhar na cobertura ou no chantilly. O hall do controle é esse daqui, ó. Eu vou comer o morango e a uva, isso aqui é para minha mãe e para o Marcos. Que se laço, gente, eu não quero nem ver isso aqui. Já consegui não comer nem o marshmallow, eu coloquei aqui, ó, o morango. Vai ficar aqui. Ó, gente, agora já são 2h35. Deixa eu mostrar aqui para vocês que o videozinho que a gente gravou aqui, eu já editei e já narrei também, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje eu trouxe para vocês a opção de fundir na caixa de acrílico para você conseguir ainda pegar os esquecidos na véspera do dia dos namorados. Comecei, então, fazendo uma ganada. Então, aqui eu já editei, ó, tudo certinho. Vou soltar lá no Instagram daqui a pouquinho. Se você me segue no Instagram, você já viu esse vídeo, viu, gata? Então, por isso que é importante você me seguir. O link está aqui embaixo na descrição. Eu já vou salvar ele no meu celular, deixar ele reservado tudo certinho para a gente soltar no Insta. E aí, enquanto isso, já vou preparar o meu cenário novamente aqui, para a gente poder fazer uma outra gravação. Nessa vez, a gente vai utilizar o ejetor da Bluestar, que é em formato de arabesco, a coisa mais linda. Eu já vou separar, montar tudo certinho aqui para a gente conseguir fazer a gravação. Ô, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. A pior coisa que eu fiz na minha vida foi pegar todos os meus ejetores e jogar eles dentro dessa caixa. Porque aí, agora, eu fico mais de meia hora procurando as peças, gente. Eu vou ter que separar, pelo menos em saquinho assim, sabe? Para facilitar a vida. E aí, eu não lembro. Então, agora, eu estou aqui olhando na internet o kit arabesco da Blue, porque eu não lembro quais são os modelos que compõem ali, sabe? Eu vou ter que ficar procurando. Ah, esse aqui, ele impregnou a cor. Olha isso, gente. Está limpo e está com o impregnado da cor do pote de decoração. Mas, enfim. Agora, a gente tem que ficar aqui caçando o kit de arabescos. E eu não lembro quais são os modelos. Vou ter que procurar aqui. Mas, é muito ruim esse ponto de jogar tudo assim, porque fica muito bagunçado, né? Aí, eu perco mó tempo aqui procurando quais são as peças. E é capaz de eu nem achar ainda direito. Vou ter que dar um trato aqui nessa minha caixa de ejetores. Porque, olha, vou falar para vocês. Aqui, gente, eu peguei, então, para poder fazer a gravação de conteúdo ali, né? Que a gente precisaria usando os ejetores. Eu vou aproveitar também e mostrar um pouquinho para vocês como que a gente pode utilizar esses ejetores. Porque, às vezes, tem gente que tem dificuldade ou para montar o ejetor. Ou, até mesmo, eu não consigo usar o ejetor de jeito nenhum. Porque o meu brigadeiro gruda. O meu brigadeiro, ele sai torto. Então, gente, eu vou mostrar para vocês, de fato, como é simples vocês usarem ele, tá? Primeiramente, que a montagem dele é super tranquila. É só você, de fato, rosquear ele ali. E deixar ele bem presinho na cavidade dele ali. E pronto. Já está pronto para você usar o seu ejetor ali. E aí, um ponto muito essencial e principal é o ponto do seu brigadeiro. Se o seu brigadeiro estiver fora do ponto, ele estiver muito molinho, ele vai realmente grudar tudo dentro do seu ejetor. Então, você percebe que o brigadeiro, ele está em um ponto perfeito e que ele está descansado. Que sim, o brigadeiro, ele precisa de descanso quando a gente vai mexer com ele. Não é só, tipo assim, fiz de manhã e já vou querer que ele seja em um ponto perfeito à noite, sabe? Ele precisa de um descanso. Então, ele estando no ponto certinho, no ponto perfeito e tendo descansado, ó. Ele vai fazer essas bolinhas milagrosas, entendeu? Perfeitas. Porque ele fica no ponto certinho. Aqui, eu gosto muito de utilizar o leite em pó desnatado. Porque ele é mais fininho. Então, se vocês forem parar para ver, é nítido já na filmagem que esse leite que eu estou utilizando é o desnatado. Porque realmente ele é mais fininho, entendeu? Ele não pega muito ali no seu brigadeiro. Não fica aquele brigadeiro carregado de leite, entende? O leite ninho, gente, eu não encontro ele desnatado, tá? Então, para confeitar os brigadeiros, geralmente, eu utilizo o leite da Italac. Porque ele é mais fininho e eu encontro ele o desnatado, tá? Beleza. Passou o seu brigadeiro no leite, tirou o excesso com a peneira. Você pode dar uma segunda boleada e já deixa ele ali certinho para você conseguir usar o seu ejetor. E aqui, basicamente, você vai posicionar o seu ejetor e vai pressionar ali a sua alavancazinha, tá? Gente, não tem muito segredo realmente. Para você tirar a pecinha, é só você virar e destravar e depois vai e troca a pecinha, né? E trava novamente ali na alavancazinha que tem. Gente, de verdade, eu nunca vi um vídeo tão caótico para ser gravado. Porque é o começar a falar que o cachorro começa a latir. E esse cachorro, ele não está aqui na minha rua, não tá? Ele está em umas ruas para baixo da minha casa e eu estou ouvindo ele latir daqui. Porque está ecoando o latido dele. E quando é o cachorro, é a moto. Ou seja, eu já regravei esse vídeo, eu acho que umas duas vezes, sem brincadeira, cada parte. Porque cada hora é um barulho diferente. E aí, eu já prevejo eu incomodada com o barulho do vídeo que eu não gosto. Mas, enfim, né, gente? Vamos voltar aqui ao foco, que são os nossos ejetores. Eu sempre gosto de pressionar eles, assim, mais de uma vez para garantir que o desenho, ele pegou 100% em todo o brigadeiro. E ele sai redondinho, né? Então, por isso que é importante também você posicionar ele ali em cima de uma superfície plana, né? Para que você consiga ter esse apoio de você apertar várias vezes o seu ejetor. E você já sair ali com o resultado bem certinho em cima do seu brigadeiro. E percebam que ele fica com a marcação bem certinha também. Ô, gente, mudança de planos aqui. Vocês viram que eu gravei para vocês aí, depois eu achei... Estava achando estranho o negócio. Aí, eu até estou falando com a Renata aqui da Blue Star. E, gente, tem duas peças iguais aqui. Eu acho que deve ter dado uma confusão na minha mente aqui. E eu não estou com essa pecinha diferente. Então, a gente vai trocar. Está vendo, né? O corre da confeiteira. Que aí você grava, aí está errado, aí você tem que regravar. Então, eu já estou aqui separando todos os outros ejetores também, para não ter esse problema. Esse daqui, a gente não vai usar. Vai ter que regravar o conteúdo que vocês viram aí. E eu fiz uma loucura aqui com todos os meus ejetores, ó. Ficou a bagunça definida. Gente, gravei aqui novamente, utilizando os das pétalas, né? Aí, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu fiz. Esse daqui, ele é uma flor de lótus. Não sei se vai focar para vocês. Deixa eu tentar conseguir aqui. Aí. Esse é uma flor de lótus. Esse outro aqui, eu não sei o que é. Esse aqui, eu acho que é uma margaridinha. Esse daqui. Esse daqui, eu também não sei que flor que é essa, mas eu fui pintar e ele acabou vazando, sabe? Aqui na lateral. Então, eu não gostei muito do resultado. Ele sem a pintura estava lindíssimo. Mas aí, eu quis pintar o girassol. Antes, eu tivesse pintado só o girassol, porque ele foi o que mais ficou bonitinho a gente pintando. Olha só. Tá vendo? Aí, eu utilizei aqui o cake paint. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não sei nem mais onde eu enfiei, gente. Estava aqui em cima. Ah, está aqui. Eu usei o cake paint aqui da Mago, ó. Esse negocinho aqui, para vocês conseguirem pintar bolo, fazer detalhe e tudo mais. Deu uma melada aqui, por isso que está aberto dessa maneira. Aí, eu usei esse, que é o amarelo. Tem o rosa e tem o verde. Tá vendo? Eu gostei bastante. Pintei o girassol com ele. Gente, já terminei de gravar mais um aqui, que é o de corações. Então, já vou colocar eles aqui para poder lavar. Tudo isso é um pouquinho da gravação de conteúdo que a gente precisa fazer lá para o Instagram, tá? Então, estou mostrando para vocês aqui os bastidores. Hoje, eu gravei três vídeos. Vou juntar tudo isso daqui. Vou jogar fora. E aí, eu já vou preparar o cenário para poder gravar o de amanhã. Que é o de parabéns, editor parabéns que está aqui, e o de docinhos. Então, eu já vou preparar aqui as coisas para poder gravar amanhã. E aí, é mais fácil, né? Quando eu separo já as coisas, para depois... Estava dando zoom aqui sozinha na câmera. Mas, enfim, já é mais fácil quando eu separo as coisas, porque aí eu só venho e gravo direto, sabe? Eu não perco tempo fazendo composição de cenário e tudo mais. Ó, gente, já separei aqui o outro cenário para a gente utilizar. Coloquei uma marmorizada aqui, o lisinho aqui. Já separei as coisinhas para amanhã. Aqui não tem nada, não. Só tem a luva mesmo. O leite está fechadinho ali. O mini tripézinho para a gente poder fazer a gravação amanhã. E aí, amanhã vai ser bem corrido. Mas, ainda bem que eu consegui adiantar pelo menos três vídeos hoje. Gente, então é isso. Agora são 4h40. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, porque... Eu preciso editar esse vídeo para soltar para vocês amanhã. Hoje é terça, quarta-feira. E aí, depois eu tenho uma aula das 6h às 7h da noite. Então, está tipo mega corrido, né? Para variar. É uma coisa atrás da outra, né? Eu preciso editar o vídeo, subir para o canal, comer, sair e ir para a aula, voltar. Depois eu tenho um compromisso às 9h. Então, eu saio da aula 6h, né? E aí, das 6h... Às 7h, na verdade, né? Eu chego em casa, tomo banho e saio de novo. Então, eu vou editar bem rapidinho aqui para vocês. Então, finalizar esse vídeo, né? Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. De deixar o seu like aqui embaixo para mim. E o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Me segue lá no Instagram, que o link está aqui embaixo, na descrição. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.